O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 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 muito transcendental, dá para você imaginar, quando você se olha no espelho, você olhar e dizer assim, ah, eu sou muito especial, Jesus morreu por mim, não, você não se entende tão especial assim, você não vê nada em você, que você, ah, eu sou tão especial para Jesus morrer por mim, para ele me amar, para ele me abençoar, para ele ter me livrado de tanto mal, para ele ter me resgatado da vida que eu estava num abismo, os meus próximos passos seriam terríveis, ele me resgatou, o que você vê em você? O que eu vejo em mim? Não vemos nada, irmão, o amor de Deus é realmente, como diz a Bíblia, transcendental, é algo que não dá para esquadrinhar, não dá para limitar, não dá para entender, não dá para entender o quanto Deus nos ama, e Paulo entende isso de tal maneira que ele diz assim, nem os anjos nos podem separar, ou seja, ele apela para aquele poder máximo que ele conhece, que são os anjos, os anjos, os arcanjos, os querubins, os senafins, os exércitos celestiais, ele diz, nem eles todos, se fossem se juntar, não conseguiriam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, isso é uma profundidade tremenda, agora, ele diz, né, aqui, no verso 37, contudo, em todas estas coisas somos, então, quando você volta um pouquinho, no verso 35, diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, quer dizer, ele te coloca numa situação, mais uma vez, vou usar a palavra, absurda, imagina um camarada, em tribulações, não dá para nem definir o que seriam tantas tribulações, completamente ansioso, perseguido, com fome, com frio, né, nudez, perigo, espada, ou seja, está prestes à morte, nada nos pode separar, e é essa referência que depois ele vai dizer assim, contudo, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, e o que que eu entendi, nessa expressão, que me veio hoje, eu entendi, que para você ser mais que vencedor, ele está dizendo, são nessas coisas, tribulação, espada, esse perigo, é nisso aí, que nós vamos triunfar, porque nada nos pode separar do amor de Deus, então, nisso aí, nós somos, então, para você ser mais que vencedores, mais que vencedor, você tem que passar pelo vale da sombra da morte, pela angústia, pela tribulação, pela dificuldade, pela fornalha, pela cova do leão, é isso, é isso, na verdade, isso não é novidade, é a semelhança de Cristo, Cristo passou por todos esses vales sombrios, indo até a morte, e disse que a um servo cabe ser, igual o seu senhor, e nessa trilha de Cristo, nessa via cruzes, é aí que nós seremos, mais que vencedores, depois de que? Depois de encarar a guerra, alguém sai vencedor, sem ter pelejado? Alguém sai vencedor, sem ter ido para uma guerra? Alguém sai vencedor, sem ter ido para uma luta, sem ter ido para uma peleja? Ah, eu sou vencedor, vencedor de que? Quem se declara vencedor, tem que ter dito, olha, eu pelejei lá, eu guerreei ali, eu sou vencedor, estou aqui, estou vivo, estou de pé, então, em todas essas coisas, ele dizia, a espada, e se a espada chegar, ferir e matar? Ainda assim, somos mais que vencedores, porque caindo na terra, somos recebidos em cima na glória, muito vivos, Paulo não teve medo da morte, quer vivamos, quer morramos, não faz diferença a morte para nós, a morte para nós não é morte, a morte para nós é a porta da vida, tanto que a escritura diz, bem-aventurado aquele que desde já dorme no Senhor, ou seja, já morreu, dando seu testemunho, bem-aventurado, esse aí já não está mais em questão de prova, de julgamento, não está mais sujeito a cair, já dorme no Senhor, acabou, sobre esses a morte, a segunda morte não terá domínio, não terá poder, acabou, hoje estão salvos, Estevão, mal começou ali, a era de Estevão, mal ele começou a dar o testemunho, foi morto, a Bíblia diz que era o jovem Estevão, o jovem Estevão, Estevão morreu cedinho, o jovem Estevão, alguns diriam assim, coitado, eu diria, coitado de nós, que ainda estamos aqui pelejando, sujeitos a perder ainda tudo que temos, Estevão está garantido, Estevão está seguro, muitos diriam, coitado daquele ex-ladrão lá da cruz, coitado, ele já está bem para caramba irmão, ele está muito bem, quando ele recebeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, ele calou a boca, descansou, acabou, queria mais era morrer, quem está melhor? Nós ainda somos sujeitos a queda, como que Paulo diz, aquele que está de pé, cuide, vigie, ou seja, você é sujeito a queda sim, você pode estar no maior patamar espiritual que for, na viração do dia, Deus pode estar vindo falar contigo dentro da tua casa, ainda assim tu estás sujeito a queda, estás sujeito a erros, Deus falava com Samuel, e no entanto, vai lá na casa de Jessé, quando ele foi e ungiu o homem errado, ei Samuel, senta aí, mas certamente está perante o Senhor o seu ungido, não, eu não escolhi esse não, o grande profeta Samuel também estava sujeito a erros, amém, Saul atingiu um patamar, ele se tornou o que? Rei de Israel, não foi um rei de uma nação qualquer, foi rei do povo de Deus, que tinha a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, e no entanto, esse rei Saul, que foi rei de Israel, ele caiu, e eu nem creio que foi para o Saul, aliás, dizer que ele foi para o céu é blasfêmia, Saul foi para o inferno, teve um homem que Jesus vem e dá testemunha dele, diz assim, nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como os lírios do campo, e no entanto, na minha opinião, na minha convicção, Salomão foi para o inferno, o homem chegou, olha, num nível altíssimo, nem mesmo Salomão em toda sua glória, Jesus faz menção da glória de Salomão, dizem que a estrebaria de Salomão era duas vezes daqui na central do Brasil, só onde ele guardava os seus cavalinhos, uma coisa estupenda, e no entanto, chegou no maior auge e despencou, permitindo o sacrifício de crianças dentro dos termos de Jerusalém, e dizem os historiadores, que ele acabou como um louco, aquele que está de pé, cuide, cuide mesmo, irmão, o destruidor está diante de nós todos os dias, nós temos que guardar com muito carinho a nossa coroa, temos que zelar pela nossa vida espiritual, essa guerra é muito séria, irmão, essa guerra é tremenda, se você não andar com Jesus, você não enxerga os perigos no seu caminho, não é você que enxerga os perigos no seu caminho, é Jesus que enxerga, e te livra, e te fortalece, porque você não tem condição de enxergar as ciladas espirituais, você não tem condição de enxergar os demônios que jogam laços no teu caminho, você não tem condição de ver o diabo dentro das pessoas que estão sendo usadas para te destruir, mas o teu Deus vê todas essas coisas, e te providencia o livramento, então tenha muito zelo pela sua vida espiritual, não relaxa, se você relaxar, se você afrouxar, já era, irmão, seja firme ali nos pés do Senhor, no entendimento, no conhecimento, vigiando, como Davi escreve, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, tem coisas que você acha que não tem nada a ver, e essas coisinhas é que vão te destruir, elas que vão minar toda a tua estrutura espiritual, uma das coisas que Deus tem falado muito aqui em nosso meio, nos últimos dias, nos últimos dias que eu posso dizer, é os últimos quatro meses para cá, esse laço familiar é terrível, muita gente não consegue vencer isso, e nega a palavra que diz, a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, muita gente ainda está preservando, zelando muito por família, muita gente está zelando por marido que já deveria ter dado um chute nele, tu não quer Jesus não? Para fora da minha casa, a casa é minha, tu vaza? Muita gente já deveria ter feito isso, mas tem laços sentimentais terríveis, está minando a vida de muita gente, tem gente aqui com a vida estacionada, porque não consegue vencer um lacinho sentimental, eu entendo, eu entendo, eu sei o que é isso, eu entendo, mas eu também entendo que a palavra de Deus é implacável, tu tem que vencer, meu irmão, é a tua via cruzes, é a tua via dolorosa, é a tua estrada de terror, é o teu vale da sombra e da morte, o Senhor é contigo, Ele prometeu, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum porque tu estás comigo, irmão, se tu tem que chorar as tuas lágrimas, chora, mas vence, em todas essas coisas somos mais que vencedores, deixa a tua cama nadar nas tuas lágrimas, faz um rio de lágrimas no teu quarto, mas saia vencedor, chora todas as lágrimas, quando não tiver mais lágrimas de água e sal, chora sangue, mas seja vencedor, porque quando tu adentrais nas regiões celestes, em que lá o Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima, aí quando você vê a recompensa, você vai dizer, eu faria tudo de novo, e faria bem melhor, com muito mais prazer, com muito mais alegria, são lutas, são guerras que existem, Paulo está dizendo aqui, contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores, as coisas que ele diz somos mais que vencedores, ele diz, quem nos separará tem tribulação, tem ansiedade, tem perseguição, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada, tem tudo isso, irmão, mas você vai ser mais que vencedor, o amor de Deus está na tua vida, se tu tens respeitado o evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus está na tua vida, agora isso aqui não é auto-sugestão, não, eu estou indo na igreja todo dia, eu estou lendo a minha Bíblia, Deus está na minha vida, deixa de brasfêmias e ignorâncias, Deus não está na minha vida, quando eu digo que Ele está, Deus está na minha vida, quando eu sinto que Ele está, a escritura diz, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, eu não conquisto o reino dos céus, com os meus gritos, eu sou filho de Deus, Deus está dizendo assim, quem? Nunca vos conheci, quem diz que eu sou filho de Deus, não sou eu, quem diz que eu sou filho de Deus, é o Espírito Santo, antes que Jesus Cristo dissesse, eu sou filho de Deus, os céus bradaram e a pomba desceu, e todo mundo ouviu a voz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria, não sou eu que dou testemunho, de que vou entrar no céu, eu sou filho de Deus, nada meu irmão, se eu sou filho de Deus, a árvore é conhecida, pelos frutos, e tem muita gente se iludindo com os frutos, não, ah, hoje mesmo o rapaz que esteve aqui, falou assim, não, eu não faço mal pra ninguém, olha como as pessoas se iludem, eu sou uma pessoa boa, e eu não faço mal pra ninguém, eu até acreditei, que ele seja uma pessoa boa, e não faça mal pra ninguém, eu falei assim pra ele, é, mas só que está escrito, bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, não ouse dizer, que você é uma pessoa boa, e não faz mal pra ninguém, porque Deus mata, Deus joga no inferno, Deus mandou exterminar malequitas, Moisés, que era o homem mais manso do mundo, dizia eu pra ele, dizia assim, se esses homens morrerem de morte natural, então Deus não está na minha vida, mas se Deus está na minha vida, e acontecer alguma coisa diferente, se a terra abrir, os consumir, e eles descerem vivos as profundezas, todo mundo vai ver que o Senhor é Deus na minha vida, eu falei pra ele, Deus te deu sentimento de amor, pra você amar, de compaixão, pra você ter compaixão, mas te deu sentimento de raiva também, pra você odiar, quando precisar odiar, tem gente que pensa que as suas boas obras fazem diferença no reino dos céus, qual é a boa, perfeita e agradável, a vontade de quem? de Deus, então cuidado com a sua irmão, cuidado com a sua, aqui não tem crente bonzinho não, aqui tem crente justo, bonzinho não, bonzinho não, justo, se Deus der graça pra termos compaixão, teremos compaixão, se Deus der graça pra ter ódio, nós vamos dizer, Deus desce a espada, manda fogo do céu, não tem essa não meu irmão, aqui ninguém decide o que vai ser feito não, aqui nós oramos, e ele decide qual vai ser a nossa oração, a respeito das situações, não tem esse papo não irmão, então, não foi assim Jesus? foi, João disse assim, Senhor o que é que oremos? Cai fogo do céu, não, não, vocês não entendem do Espírito, eu não vim aqui pra isso, esse não é o momento disso, mas Jesus entrou lá em Jerusalém, e disse assim, está vendo esse templo aqui? não vai ficar pedra sobre pedra, foi uma carnificina, rios de sangue correram em Jerusalém, quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, então, boa, perfeita, agradável, a vontade do Senhor irmão, então irmão, resultado, você quer poder declarar, eu sou mais que vencedor, o que é um vencedor? vencedor, são aquelas pessoas que entram em guerras, que elas podem vencer, isso é um vencedor, todo mundo olha e diz assim, tem uma peleja ali, aquela pessoa vai lutar contra aquela, é tipo assim, que nem esses animais que lutam aí no FFC, no MMA, tem uns animais lá que ficam em duas pernas, parecem até homens, aquilo pra mim são animais, aqueles animais quando vão brigar, quem está olhando, o que que olha? aquele ali tem mais massa corporal, do que aquele ali, bom, aquele ali pode ganhar, mas eu estou vendo, aquele ali também é habilidoso, tem menos massa corporal, mas tem habilidade, é, ali pode sair um vencedor de qualquer lado, pode sair um vencedor de qualquer lado, aí botam lá os animais para brigar, daqui a pouco tem um lá gritando, que ganhou, ganhou não sei o que, não sei que dignidade aquelas pessoas pensam que tem, homem é aqui dentro do octógono, homem de verdade não pisa naquilo, homem de verdade tem outros projetos na sociedade, amém mesmo? homem de verdade, não é aquilo, o que eu conheço de homem é algo bem diferente daquilo, então, quando você está numa peleja, em que alguém olha e vê que você pode ganhar, vão dizer apenas que você é o vencedor, mas quando você está numa guerra, em que as pessoas veem que você não teria condição de ganhar, aí você é muito mais que um vencedor, e são essas tribulações que a Bíblia tem, são essas coisas que a Bíblia mostra, essas guerras do dia a dia, isso é que te faz um crente mais que vencedor, olha para a vida do apóstolo Paulo, foi um vencedor? não, foi muito mais que vencedor, porque nenhum outro homem natural fez as coisas que ele fez, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Tiago, para a vida de João, para a vida de Estevão, olha a vida desses homens, eles foram vencedores? não, eles foram mais que vencedores, eles lutaram contra sistemas, eles lutaram contra exércitos, eles lutaram contra coisa muito grande, das quais eles não poderiam vencer, não tinham condições de ganhar, e até, cumpriram uma missão e foram mortos, e ao serem mortos, ali estava consumada a sua vitória, com a sua morte, porque não se rendeu, e obrigou o sistema a matá-los, provando que o que saía dos seus lábios, era maior, era nocivo, danificava, feria, e matava o sistema, então não são vencedores, são mais que vencedores, você quer ser um crente mais que vencedor? é quando vier sobre a tua vida, aquilo que todo mundo vai olhar, e vai dizer, agora ele cai, e Deus vai dizer, ele vai ficar de pé, aí você é mais que vencedor, vitórias tem por aí nessa sociedade, as pessoas estão enfrentando suas guerras, estão vencendo naturalmente, nós não, nós só enfrentamos coisas que são bem acima de nós, o que Deus, olha, olha um são, que glória, é muito específica, é para trabalhadores de valor, o que Deus tem preparado para nós, é guerrear com coisas que ele vê muito grande, muito grande, coisas que ele olha na terra, e diz assim, o exército brasileiro não venceria aquilo, se juntar a PM, a força nacional não vai vencer, se juntar a guarda municipal não vai vencer, e ele precisa de fazer uma obra, e ele olha para os pequeninos, ele olha para a sua igreja, ele olha para a minoria, ele diz, a minha igreja pode pelejar, e vai vencer, quem vai desfazer as obras do diabo, quem vai abrir vista aos cegos, não são os cegos naturais, são os cegos espirituais, quem vai dar entendimento para as pessoas, compreensão, alguém pelejou, meu irmão, por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, de Bíblia na mão, dizendo, aqui está a palavra de Deus, Martinho Lutero pagou o preço dele, John Hans pagou o preço dele, Jerônimo Savanarola, e todos os heróis da fé, pagaram o preço dele, porque olharam no futuro, e viram uma geração de mais que vencedores, isso é você, sou eu, eles venceram, sabe por quê? Porque o alvo deles, éramos nós, a força deles era só essa, sabiam que tinham que deixar um testemunho, nem escreveram livros, mas a vida deles foi um livro, e alguém escreveu? então, repara, no verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues a morte, todos os dias, fomos considerados como ovelhas, para o, mata, fomos entregues a morte, como ovelha, o matador, portanto, mas contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, portanto, estou seguro, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos afastar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor, você sabe o que é, você ter um Senhor, o passo que você deu, para frente, Ele te ordenou, o passo que você foi, para a esquerda, Ele te disse, para a direita, Ele te comunicou, Ele coordenou, a tua vida, Ele é o nosso Senhor, e quando Ele te dirige, ninguém frustra o plano dEle, esse texto, é interessante, algo me chamou a atenção, logo que começo a ler Ele, a que conclusão, pois chegamos diante desses fatos, se Deus é por nós, quem será contra nós? essa foi a primeira, a primeira coisa, que me chamou a atenção, eu pergunto irmão, Deus é por ti? Deus é por ti? O que você apostaria, que Ele é por ti? O que você estaria disposto, a enfrentar, acreditando, que Ele é por ti? Sadáquio, Mesaque, Abed-Nego, enfrentaram a fornalha? Porque acreditavam, que Ele era por eles, Daniel, encarou a cova dos leões, Paulo, encarou tudo, que nós sabemos, Pedro, encarou, quando inclusive, segundo os historiadores, ele podia ter saído de Roma, mas cruzou com Jesus, Jesus falou com ele, estou indo para Roma, ser crucificado, ele entendeu, que era para ele, ir para Roma, foi lá, e deixou prendê-lo, quando o prenderam, e foram crucificar, ele falou, crucifica-me de cabeça, para baixo, eu não sou digno, de morrer, como meu Senhor, então, irmão, essa palavra, merece ser, esmiuçada, na sua vida, se, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, mas, mas veja, eu não quero, que você entenda mal, ah, se Deus é por mim, então, ninguém será, contra mim, não, não é isso, depois, Paulo, vem com uma lista, inacabada, dizendo, sabe, quem será, contra ti, aí, ele cita, tudo isso aqui, essa loucura, toda, espada, espada, nudez, perigos, tribulação, ansiedade, perseguição, somos entregos, como ovelha, o matador, ou seja, entenda isso, se Deus, é por ti, todos, serão, contra ti, pai, eu lhes dei, a tua palavra, e o mundo, então, a interpretação, dessa palavra, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, não é uma afirmativa, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, sei lá, um tipo de afirmativa, não, é uma pergunta, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, e eu te respondo, todos, serão, contra ti, o que foi dito, para Jeremias, Jeremias, eu te ponho, como muros de bronze, olha, você pelejará, contra todos, e todos, pelejarão, contra ti, mas eles, não, prevalecerão, contra ti, Jeremias, eu te ponho, contra os reis, contra os sacerdotes, contra os governantes, contra os prefeitos, eu te ponho, Jeremias, contra todo o povo, da terra, todo mundo, vai pelejar, contra ti, mas eles, não, vão, prevalecer, contra ti, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, o mundo, inteiro, se você, tivesse, entendimento, irmão, você vai bem, eu tive, esse entendimento, há muitos, anos, quando, eu ainda, estava, num sepulcro, chamado, igreja, batista, lendo, lendo isso, lá, numa reuniãozinha, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, numa reunião, onde cada um, falava uma coisinha, eu falei assim, o que eu entendo, disso aqui, é o seguinte, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, significa, que o mundo, inteiro, será, contra nós, eu estava, certo, porque Jesus, disse, pai, eu lhes dei, a tua palavra, o mundo, os odiou, vocês, são, sal, na terra, vocês, são a luz, do mundo, e o mundo, quer sal, quer ser, preservado, o mundo, quer luz, quer ser, iluminado, não, o mundo, quer, apodrecer, nos seus delitos, nos seus pecados, não quer preservação, o mundo, quer acabar, meu irmão, com o sal, que somos, o mundo, quer o fim, da igreja, você, já viu, algum incentivo, a igrejas, tem incentivo, narcóticos, anônimos, alcoólicos, anônimos, a ONG, não sei de que, cuidar dos animais, mas, você, já viu, alguma igreja, recebendo verba, qual igreja, que recebe verba, anote, então isso, pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo, se Deus é por nós, o mundo inteiro, será contra nós, mas, como diz Paulo, pelejarão contra ti, mas, não prevalecerão contra ti, e Ebenezer, até aqui, nos tem ajudado, Senhor, pastor, logo no início, da, na primeira ministração, quando o Senhor ali falava, a respeito de exortação, eu via o púlpito, uma fonte, que jorrava do púlpito, e as águas, que surgiam do púlpito, que saiam do púlpito, se transformavam em espada, no momento, em que o Senhor, ministrava, até aqui, Mãe Alexandre, louvado seja o nosso Deus, que é santo, e que é poderoso, pastor, a visão que o Espírito Santo, me deu, eu vi um grande mar, nesse grande mar, eu via um facho de luz, eu via semelhante, a igreja, se afastando, e esse facho de luz, ia levando cada vez mais, uma distância, bem grande, da beira da praia, e na praia, eu vi uma multidão incontável, mas incontável mesmo, quando a onda batia, eu vi muitas pessoas, mergulhar, e quando elas mergulhavam, só que elas mergulhavam, na areia seca, somente na areia, e algumas pessoas, bem poucas pessoas, conseguia, entrar na água, e nadar, até aonde, a igreja estava, eu fiquei, meu Deus, porque essa distância toda, meu Pai, e o Espírito Santo, me deu uma palavra, é a minha graça, que está sendo retirada, pouco a pouco, da face da terra, eu falei, meu Deus, logo em seguida, eu vi, o Senhor num barco, eu vi, esse mesmo facho, de luz, te entregar, um canudo, na semelhança, de um papel, te entregar, nas suas mãos, então, essa visão cessou, até aqui. Bom Marcos, vamos voltar aí. A paz, irmãos. Amém. Mestre, eu estava revendo o culto em casa, e no momento daquele louvor, o leão da tribo de Judá, eu vi o irmão Paulo Roberto, com as mãos levantadas, e vi uma algema, ser colocada na mão, no braço esquerdo dele, amém, irmão. Irmã Paula, eu vi, irmão, algumas serpentes, eu vi algumas serpentes, e via, você chegar no local, quando você chegava, aquelas serpentes, elas ficavam arrepiadas, como se se incomodasse, com a sua chegada, mas elas não saíam, e elas permaneciam, mesmo incomodadas, elas permaneciam no local, irmão, e ali essa visão cessava. Amém. Irmão André, eu vi um anjo, irmão, ele te trazia uma folha, e nessa folha, eu vi notas, de violão, e uma música, eu não vi notas descerem, e não, eu vi uma folha, com a música, sendo lhe entregue, e a música, já estava pronta, e eu vi o anjo, lhe entregar, essa folha, com esse louvor, irmão. Amém. Mestre, eu vi, a porta da igreja, impressionante, eu vi, ela se fechar, ela se fechava, de um jeito, que se estreitava, mestre, ela ia se fechando, se estreitava, mas os irmãos, estavam aqui dentro, e eu via, que quem quisesse, adentrar, por essas portas, tinha que fazer, um esforço, sobrenatural, mestre, não era fácil, entrar, mas eu via, que os irmãos, já estavam dentro, e quem vinha, de fora, para tentar, adentrar a igreja, tinha que fazer, um esforço, sobrenatural, e não será fácil, a partir de hoje, mestre, daqui para frente, essas portas, a porta da restauração, vai se estreitar, e poucas pessoas, adentrarão por ela, amém, louvado, seja Deus, é, quando o senhor, mencionou ali, no começo, né, falou, é, fez aquela brincadeira, com os irmãos, ali, e mencionou nomes, e aqueles, que foram mencionados, impressionante, eu vi sair do peito, do senhor, alguns corações, e esses corações, eram entregues, e observei, que, quando era entregue, aquela, a irmã Kelly, estava tremendo, e o anjo foi, irmã, ele te acalmou, quando o mestre, fez aquela brincadeira, conosco, amém, é, no momento, que a irmã Eliane, estava louvando, pastor, eu via sair, desse lado, e do outro, é, uma parte, de diamantes, era um diamante, bruto, partida ao meio, e de lá, ele ia se encostando, quando ele chegou, nesse lado do púlpito, chegou um outro, do outro lado, ele foi se juntando, e o púlpito, se transformou, num grande diamante, então, eu vi sair, alguns relógios, antigos, e eu vi ser colocados, relógios novos, mestre, impressionante, eu entendi, na visão, que os relógios, antigos, que saiam, era o tempo antigo, e Deus, dava um novo tempo, através, desses relógios novos, trazia um novo tempo, amém, é, durante a palavra, o tempo inteiro, da palavra, eu via sair, da boca do senhor, laços de fogo, e um desses laços, foi até o irmão, Paulo Sérgio, e o agarrou, pelo braço esquerdo, e começou a enrolar ele, esses laços de fogo, começou a enrolar, 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 e tomou, todo o corpo, do irmão Paulo Sérgio, mestre, durante a palavra, amém, mestre, até aqui, rapaz, igreja, mestre, quando o irmão Rafael Felipe, estava adentrando, a igreja, quando ele ia, caminhando, ia se formando, um caminho de fogo, só, à medida que ele ia andando, o caminho de fogo, ia seguindo ele, e durante a, a pregação, eu posso até agora, contemplar, esse fogo, está aos pés dele, eu vejo, mestre, como se fosse, uma touca preta, cobrindo a cabeça dele, ele está, está sem blusa, mestre, irmão, assim, manda-te dizer o Senhor, és o Criador, que precisa da criatura, ou és a criatura, que precisa do Criador, assim, diz o Senhor, da geração, Jesus Cristo, mestre, esse fogo, está até o joelho agora, do Criador, dois braços, está estendido, mestre, para ele, Deus manda-te perguntar, qual desses braços, você vai se agarrar, assim, diz o Senhor, no começo dos louvores, eu vi, como se fosse uma pepita de ouro, e nela foram se criando asas muito grandes, muito grandes, e ela sobrevoava, sobre a congregação, e não só sobre a congregação, ela saía, ia até o Japão, ela vinha até aqui em Brumenau, ela ia até a Bahia, ela foi até a África também, por todo o continente africano, e ela voltou, e continua voando, sobre a igreja, templo pós-prisão, amém. Tive uma visão, no momento dos louvores, com o irmão Borba, aqui de Brumenau, eu vi um anjo descendo no céu, com uma espada muito grande, e ele entregava para ele essa espada, e ele abraçava essa espada com carinho, pela frente assim, ele abraçava essa espada, segurava no peito dele assim, essa espada. Essa é uma espada que Deus está te dando, irmão, para guerras dentro da tua própria casa, Deus vai te dar as palavras perfeitas, para você usar. Espera em mim, diz o Senhor, espera as minhas palavras, pois eu te darei a elas, amém. Eu vi a frase, é uma geração de mártires, ensinando a morrer por Cristo, eu vi ela, ela se tornava uma mão, como uma mão que vai socar um rosto, que de repente vinha, naquela intenção de dar o soco, assim, o murro, ela vinha e vinha uma espada, ela se formava uma espada, apontada para a terra, e ela é a intenção de ferir, assim, a terra, e assim, essa visão cessou. Amém. Essa visão da mão, né, e da espada, da frase, né, uma geração de mártires, ensinando a morrer por Cristo, ela vai ferir a terra, vai ferir os moradores da terra, essa frase vai ferir, os moradores, essa frase vai ferir a terra, a terra vai ser ferida, por causa, por causa desta frase, essa frase ferirá a terra, só isso que eu consigo dizer, parece que isso ecoa dentro da minha mente, esta frase ferirá a terra, diz o Senhor. eu vi um grande ser, ele tinha como ser, uma tortura assim, enorme, a tortura de um, um poste de luz, muito grande, muito grande mesmo, e, ele era assim como um, um daqueles, é, seres, né, do, 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 do senado romano, se fosse um daqueles deuses romanos, né, que a gente via em estátuas, aqueles cabelos e louros, e, ele era um homem, assim, sem camisa, mas, abaixo dele, é, ficava uma grande saia, a parte maior era as pernas, né, em cima ele tinha o tronco, era um, era menor, a parte maior mesmo, era que sobressaía de baixo, assim, era muito grande, e, ele tinha uma saia, e ele andava, e ele abria essa saia, pela parte da frente, e, eu vi muitos, é, moradores da terra, adentrando, nessa saia, muitos, muitos, ia adentrando, havia pessoas de terra, militares, e, ele abria, e ia marchando, ele ia marchando, e, muitos, iam entrando, dentro dessa, dessa saia, que, ele abria, é, o, o diabo, ele não só, é, adentrou a mente, de alguns homens, com um conceito, de poderio, com um conceito, de leis formadas, por eles mesmos, como os homens, ficam, aterrorizados, com a palavra de Deus, eles, se escondem, nisso, que, hoje, é, chamado de, e, poderes, do mundo, né, se, legislativo, é, judiciário, constitucional, é, senado, congresso, presidencialismo, tudo, essa, 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 farsa, que o diabo criou, é, os homens, estão, ficando, aterrorizados, e, Deus me faz ver, agora, do que eles estão, correndo, se escondendo, é do senhor, pastor, e de um povo, que vem atrás do senhor, interessante, que eu vejo, é, como uma espada, o povo todo, como uma espada, e um cabo, na ponta, e, mas o senhor, não está, no meio desse povo, e, o senhor, não está, o senhor, está atrás desse cabo, o, o senhor, é muito importante, mestre, muitos, não entendem, a importância do senhor, o senhor, é muito importante, o senhor, é muito, importante, o, 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 o povo, sentado agora, e, assistindo, o culto, e, ouvindo agora, essa profecia, não entende, quem é, o homem, que vos prega, deem a vida, por ele, tem a vida, por ele, atrás dele, está o paraíso, atrás, só, irá, ser um vencedor, quem seguirá, este homem, que está aí, o último Elias, e, assim diz o senhor, vocês, são os cumprimentos, das profecias, profecias, vocês, são, o cumprimento, das profecias, isso é muito, forte, dentro de mim, agora, os últimos, que serão, os primeiros, os poucos, que adentrarão, na porta estreita, vocês, são, os pequeninos, do rebanho, é, a última, hora, vocês, os últimos, vocês, são, nós, nós, somos, os trabalhadores, da undécima, hora, nós, somos, a esperança, do Deus vivo, nessa terra, amém, irmão Carlos Gomes, eu tenho uma palavra do senhor, para você, irmão, assim, te diz, o senhor, da geração, Jesus Cristo, eu ouvi, as tuas orações, o que tens, me pedido, e digo eu, eu ainda, tenho uma obra, na tua vida, mas, lembra-te, esses, que estão aí, são a tua família, aqui, está, teu pai, tua mãe, e teus irmãos, assim, quem sabe, tu ainda serás, um vencedor, na minha presença, diz o senhor, eu tive uma visão, eu vi, é, como se fosse, uma espada, em brasa, como, o ferro, quando é moldado, ela estava, assim, incandescente, essa espada, e, essa espada, ela cortava, o globo terrestre, pela lateral, deixando uma ferida, como se passasse, mesmo, uma, uma, espada quente, na pele, assim, cortando, mas, já queimando, e cicatrizando, essa ferida, então, eu vi, ela cortar, algo, como se fosse, uma, uma grande semente, uma coisa, muito grande, assim, como se fosse, uma, uma grande nós, assim, uma coisa enorme, como se fosse, um fruto gigante, assim, e, ela veio, e, cortou, e, ali dentro, não foi encontrado, nada, nada, estava, totalmente, seco, aquilo, essa espada, incandescente, cortou, amém. Aleluia, Deus, louvado seja, o nome do nosso Deus, que é santo, que é poderoso, pastor, o Espírito de Deus, me deu mais uma visão, eu vi, um grande mar, de novo, este mar, eu vi surgir, uma mão, as águas se transformavam, as águas se transformavam, em uma mão, eu vi, quando essa mão, começou a pegar peixe, de dentro do mar, e jogar fora, jogar na areia, eu falei, meu Deus, mas é o peixe que mora, dentro das águas, mas eu vi a mão, jogar os peixes, para fora, e na outra visão, assim diz, o Espírito de Deus, dias de angústia, está por vir, sobre a terra, aquele que está de pé, cuide, para que não caia, isso eu falo, eu, o Senhor, dentro da minha casa, não digo lá fora, cuidem, da vida espiritual, de vocês, porque dia de angústia, virão, sobre a face da terra, aleluia, amém. Mestre, quando o irmão Romulo, falava do irmão Borba, eu via ele, dentro de uma casa, e vi um homem, tentar lhe acertar o rosto, e quando esse homem, tentava acertar-lhe o rosto, ele segurava a mão desse homem, então eu vi, quando um anjo, que estava do lado dele, olhou para ele, e disse, não segure a mão desse homem, que esse é o caminho, do evangelho de Jesus Cristo, tem que passar, pela via cruzes, amém. Quando o irmão Deus, estava aqui na frente, eu via, mestre, o anjo da justiça, ele adentrou, a congregação, com a espada, aquela espada de fogo, e ele ficou andando, mas o semblante, era de muita, mas de muita ira, de muita ira, ele transparecia, a ira do Senhor, foi que eu entendi, na visão, ele ficou andando, pela igreja, ele tinha muita ira, mestre, mas muita ira mesmo, amém, quando o Deus estava falando, Deus me deu uma palavra, Rafael, assim diz o Senhor, tenho tido misericórdia de ti, basta mudar os teus conceitos, e viver, o Deus que lhe foi apresentado, assim diz o Senhor, Amém irmãos, vamos ficar de pé então, bendito Deus, excelso, glorioso, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é Deus, que nos dirige, que nos orienta, pois nós confessamos, sem o Senhor, nada podemos fazer, somos como ovelhas, sem pastor, mas o Senhor, é o nosso guia, como diz a escritura, o Senhor, é o nosso pastor, e nada nos faltará, por isso abre os nossos olhos, dá-nos graça, e quanto as tuas promessas, Senhor, promessas de vida, promessas de verdade, promessas de justiça, ó Deus, Pela manhã, tu conheces, como grita a nossa alma, Aleluia, Aleluia, ao deitar, Senhor, a nossa esperança, está no amanhã, em que possamos declarar, mais uma vez, cumpriu-se a palavra, do nosso Deus, que não mente, não se engana, não é confuso, e operando o Senhor, quem impedirá, por isso, Deus vivo, Deus poderoso, Senhor dos altos céus, lembra-te da palavra, que o Senhor mesmo, nos deu, que o Senhor mesmo, nos entregou, então, Senhor, pela tua palavra, que não voltará vazia, mas cumprirá, aquilo que lhe apraz, realiza os teus desígnios, sobre a terra, realiza os teus desígnios, na tua igreja, realiza os teus desígnios, neste bairro, porque tu bem conheces, Senhor, as injustiças, a malignidade, como o Senhor, se levantam, contra o bem, como se levantam, contra a verdade, tu conheces e existo, a Deus, em todo o globo terrestre, lembra-te da palavra, que deste a Abraão, porventura, não faria justiça, o grande juiz, de toda a terra, por isso, Deus, a nossa esperança, a nossa alegria, é a balança, que tu tens posto, sobre a terra, a tua justiça, Deus, é o equilíbrio, na terra dos mortais, por isso, glorifico, o teu santo nome, ó Pai, em nome, do Senhor Jesus, assim, Deus, leva o teu povo, na tua graça, na tua paz, pois nós, aqui estamos, e lutamos, para sermos, dia a dia, os teus, guerreiros, Jesus, nós, que por ti, daremos a vida, te saudamos, aleluia, e, que por ti, que por ti, que por ti, que por ti, que por ti,